Shakira vai voltar ao Brasil com a sua nova turnê Las Mujeres no Yoran Tour, programada para 2025. A última vez que a cantora se apresentou aqui foi em 2018 e agora ela fará dois shows. No dia 11 de fevereiro no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e no dia 13 de fevereiro no Morumbi, em São Paulo. Além do Brasil, a turnê passará por países como Peru, Colômbia, Chile, Argentina e finalizará no México em 19 de março. A venda geral de ingressos começará em 11 de outubro aqui no Brasil, com preços variando de R$ 220 a R$ 980. Recentemente, Shakira lançou seu álbum Las Mujeres no Yoran Tour, a bordo do empoderamento e recomeço após o seu divórcio com Gerard Piqué. Ela também lançou o novo single, Solteira, que conta com a participação de Anitta. A cantora expressou a sua empolgação nas redes sociais, convidando os fãs para se juntarem a ela nesta nova fase.